Esta escavação está inserida no projeto Neo-Mega, que procura perceber as comunidades desta região da plataforma do Mondego, desde a pré-história recente. É um projeto que é feito em articulação com a UNIARC, a Universidade de Lisboa, com o apoio das câmaras locais, portanto a Câmara de Carregal de Sal neste caso, e na Câmara de Danelas, no caso de outras escavações que temos. E é agora também apoiada pela Universidade de Bornmau, pelo Departamento de Arqueologia e Antropologia da Universidade de Bornmau, portanto no Reino Unido. Para o ano esperamos poder continuar a escavação, especialmente do centro do monumento, que será em princípio onde vamos ter as respostas às nossas perguntas. Poderemos também alargar algumas das áreas, para percebermos melhor o que se passa na estrutura deste monumento, que aparentemente terá sido em parte alterado por máquinas e outras coisas. Tentar também perceber se existe alguma entrada, algum tipo de atrio, a sua orientação, e até mesmo alargar para fora do monumento, para tentarmos saber, confirmar se existe alguma coisa mais antiga, na base do monumento, como acontece noutros sítios aqui da região. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti